Choque de fofoque, está começando mais um vídeo. Oi fofoqueiros, a Deolane Bezerra é presa em uma operação contra lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. Bloqueio de BIM chega a 2 bilhões de reais. O jornalismo do SBT confirmou algumas supostas apreensões na operação que tornou a Deolane Bezerra e sua mãe um dos alvos, incluindo veículos, dinheiro, joias e um avião. O que acharam? O filho da Deolane se manifesta após a prisão da mãe e disse a respeito que já passaram por isso uma vez e o final todo mundo já sabe, né? Gustavo Lima também teve o avião apreendido em uma operação contra o esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais que prendeu a Deolane Bezerra também. É babado, viu? Engraçado ter muita influência, né gente, que coloca esses jogos. Mas vamos aguardar os próximos capítulos e o pronunciamento da Deolane. E veja agora a Deolane horas antes de ser presa. Gente, a Deolane vai hablar muito. Então aguardem e ativem o sininho pra não perder nenhuma fofoca. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não apareci ontem que eu tava descansando. Olha que lugar. Você tá doido. Eu e Casquinha de Bala, minha correntiana. Você não era palmeirense? Não. Não. Vai, Deolane e mirrinho. Apose, apose. Não, não. Eita, tão boa. E assim, espreguiçando? Com milho? Não, é o milho pra cima, mulher. O que é isso? Formiga. Eita, tão boa. Mulher, tá muito alto, mulher. Valentina, mulher. Meu Deus, vai voar, menina. Nós jogamos na casa da minha prima agora. Aí a minha mãe tomou conta da cozinha, mas é outra mãe. E a prima, ela tomou conta da cozinha. Se não, a filha não come, né, Sibana? Acho justo. Aí a doutora Juliana, advogada previdenciária da cidade. Boa, não é melhor. A melhor aposentadoria aqui. Eu também. Posso falar. É meu, eu posso falar. Quem descola a aposentadoria aqui é ela. Comar com a roupa dela aqui. Aí ela é igual eu, ela gosta de comer. Ela gosta de tudo. A gente só não faz. Não tem muito, né? Gente, eu tô aqui na casinha dos meus avós, onde eu me criei. Eu quero o quarto deles. Meu tio continua morando aqui, ó. Olha isso. Ó, aqui é telha ainda, ó. Tem um bom de casona que quer morar aqui, viu? Tem um bocado. Um bocado, é o rei das casas ali. Ó, dormia nesse quarto aqui, hein? A salinha. Salona, porque a casa é gigante. Também já dormia aqui nesse. A cozinha toda branquinha, ó. Quintal usou. Esse quintal era tão grande quando eu era pequenininho, gente, ó. A caixa d'água. Ai, é tantas lembranças. Eu precisava tanto, eu acho, vir aqui no meu lugar. Ver meu povo. Ai, como me fez bem. Acho que eu tô assim, cadê? Ó, na época que a minha avó era viva, no templo que a minha avó era viva, essas panelas aqui, dava pra... Isso aqui, meu amor, brilhava, tá? Quando a minha avó era viva, dava pra se ver as panelas. Babado, ó, hein? Bora, velho, a fuxiqueira! Tá fuxicando que eu sei! Ó, gente, essa rua, esse posto, eu subia até em cima. Subia até em cima, escalando. Essa rua aqui era pequena pra mim, minha bisavó morava ali, ó. Tá fuxicando que eu sei!